Vamos lá, fala alguma coisa, sábado agora é a nossa festa Festa sábado dia 27 a partir das 11 horas, festa da família Estamos preparando um cardápio bem legal para todo mundo Sobremesa, vai ter jogo para convidados, alguns sócios também vão jogar E vai ter um músico aqui, tem uma atração também Espero que seja uma festa bem bacana Das 11h até as... Das 11h às 4h, sim, para de terminar Agora vem alguma coisa, nós temos que vir com a nossa camisa, aquela branca Camisa branca, não é essa, a atual, social, já coloquei no site, já coloquei no grupo Isso daí a gente não pode obrigar aqui, mas a gente dá uma sugestão de usar essa camisa Uma dúvida agora, no nosso jantar de sábado, lá na nossa viagem A camisa qual que é? Sábado é um social, é esporte firme Ah, tá certo Na sexta-feira é a nossa camisa Ah, isso daí É o dia da chegada no hotel Isso No sábado é um esporte firme, uma camisa Não, na sexta-feira é uma... Na sexta-feira é a camisa do futebol Sim, tá certo Na tarde é a sexta-feira Daí no sábado é o... No sábado é um esporte firme Tá certo Agora me diga, Rolandinho, Rolandinho, vai participar? Rolandinho, vai! Oh, verdade! Você vai na nossa festa de final do ano? Lógico que vai Lógico que vai Eu vou colocar no grupo Se alguém tem interesse, se é bem Aí, por enquanto, só você se manifestou Não, tá jóia Se tiver mais alguém, a gente monta Não, tá legal Tá jóia Falou, Rogerinho? O que que deu hoje? Branco É, tá legal Beijão, abraço Até mais Falou, Rogerinho Lindo!